Eu Tentei Eu Falei Eu Juro Que Falei Mas Você Não Me Escutou Eu Só Queria Que Você Fosse Mais Mulher E Soubesse Dividir O Seu Amor Pra Mim Agora Não Adianta Vim Aqui Chorar O Seu Tempo Já Passou Agora É Tarde Demais Agora É Tarde Demais Eu só queria que você Fosse mais mulher E soubesse dividir O seu amor pra mim Agora não adianta Ah, vir aqui chorar O seu tempo já passou Agora é tarde demais Agora não adianta Ah, vir aqui chorar O seu tempo já passou Agora é tarde demais Ah, vir aqui chorar Ah, vir aqui chorar Ah, vir aqui chorar